Se no Palmeiras o Rony vem fazendo a diferença, no São Paulo o Luciano não tem ficado pra trás, hein? Ele fez dois na vitória do São Paulo sobre o Bahia por 3x1. Um deles foi numa linda jogada, olha só, gol de bicicleta que abriu o placar na Fonte Nova. O zagueiro Arboleda fez o outro gol do time paulista, que assumiu a vice-derança do Brasileirão, um pontinho atrás do Atlético Mineiro. O São Paulo tem dois jogos a menos que o Galo. Até o dia 9, a equipe paga essas duas partidas adiadas. Tem tudo pra virar líder isolado do campeonato, hein, Chico? E eu aposto na enquete que a gente fez no São Paulo. É, o São Paulo vem mostrando um futebol, como eu disse, um pouco variado, né? Tem dias que tá bem, tem dias que não tá mal. Quer dizer, que não apresenta aquele espetáculo solto de toque de bola. Mas é um time que tá conseguindo resultado, tá fazendo resultado. E esse fazer o resultado é que tá dando ao São Paulo uma boa chance de acabar sendo líderes com certa folga, né? Tá certo, o cara vai falar, bom, mas tinha que ganhar do Vasco. É verdade, tinha que ganhar do Vasco. Não podia ter empatado com o Vasco da Gama, que é um time bastante inferior ao São Paulo. Mas isso acontece, né? Acontece. E tudo, gozado do Celso, tá sendo resolvido no São Paulo pela individualidade. Quando não é o Luciano é o Brenner, quando não é o Brenner é o Daniel Alves, quando não é o Daniel Alves é o Reinaldo, que nesse jogo, por exemplo, o Reinaldo arrebentou. Até o Muricy Ramalho elogiou ele publicamente na Esporte TV, dizendo que ele participou dos três gols. Falou três passes dele, quer dizer, até estava sugerindo que ele fosse convocado para a seleção brasileira, que hoje no futebol brasileiro ele é o melhor lateral esquerdo que existe. Daqui a pouco o Garrafo vai falar sobre isso no link dele, isso aí? Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa curiosa, que você vê que o São Paulo tem individualidades. Caras resolvendo a parada, né? E isso é muito importante para um time que quer ser campeão. Se bem que eu acho que no São Paulo mesmo é o mais importante, viu Chico? Eu até entendo o que você está dizendo, o Luciano fazendo gol, uma atrás do outro, antes era o Brenner que já apitou uma sequência, depois parou de fazer gols. Mas o São Paulo também é fruto de um conjunto, sabe? É, eu acho. O conjunto do São Paulo é bom, é bem treinado. Você vê que o time do São Paulo não tem nenhuma peça individualmente capaz de estourar em qualquer outro time. Eu repito aqui, algo que eu já disse aqui no mesa, eu não vejo um único jogador do São Paulo titular no Flamengo, por exemplo. O time do Flamengo seria titular no Flamengo? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Porque no meio ele ia brigar com o Gerson... E na lateral? Na lateral tem o Isla, que está muito bem. Quer dizer, então, sabe, nem ele. Talvez ele, mas ainda assim, não tem. Mas só que o conjunto prevalece em detrimento da individualidade. É, eu acho que o Luciano consegue fazer o gol, Brenner, porque tem a assistência dessa jogada que vem de trás e está cadenciando o jogo, né? Você vê, por exemplo, o Igor Gomes. O Igor Gomes estava meio oscilante, né? Estava meio oscilante, estava saindo do time. Aí o Hernando sentou no banco, quer dizer, já fez uma sombra, o Igor Gomes começou a melhorar. Né? E isso é uma coisa que ele tem que elogiar o Diniz. Ele tem paciência. Sim. Ele acredita na ofensa. Passa confiança. Com alguns jogadores, principalmente os mais jovens. Muito bom. Mas não é só o Luciano, não, que vive boa fase no São Paulo. Osmar Garrafa chega direto do CCT da Barra Funda. Para contar para a gente quem é esse outro jogador, né, Garrafa? Já dei o spoiler aqui. Conta para a gente. Olha, Michele, um abraço a você, ao Chico, ao Celso, a todos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. Depois da boa vitória do Bahia que nós mostramos aqui, não é? O São Paulo fica numa posição boa, já foi dito. Um ponto a menos que o líder atlético, mas com dois jogos a menos também. Pode, já na quinta-feira, se vencer o Goiás, assumir a liderança. Hoje o Diniz deu folga para os jogadores que atuaram na partida do final de semana. Só treinaram aqui aqueles que não se movimentaram, não atuaram os 90 minutos. E amanhã a reapresentação. Mas vocês já falavam, o Chico também comentava a respeito do Reinaldo, né? O Reinaldo nunca foi unanimidade aqui no São Paulo. Todo mundo sabe disso. Foi muito questionável. Essa é a segunda passagem dele. Ele saiu, foi até a Chapecoense. Depois voltou, foi numa crescente. E nas mãos do Diniz, com o esquema do Diniz, o Reinaldo vem funcionando muito bem. Tanto é verdade que no jogo contra o Bahia, ele participou ativamente dos três gols. Acompanha aí os números do Reinaldo no São Paulo. Participou dos três gols nos últimos jogos. Ele tem sido um jogador muito regular. Dos 46 jogos que o São Paulo disputou nesta temporada, o Reinaldo esteve em 40. É um cara que não está desfalcando o time, né? É líder de assistências. Fez 11 assistências nessa temporada. E já tem seis gols marcados. Então, o Reinaldo vive grande fase. E a torcida que pegava muito no pé dele, não pega mais. E elogios por parte do técnico Fernando Diniz ao Reinaldo, não faltam. O Reinaldo sempre, pra mim, vai ser citado como exemplo de superação. É muito difícil um jogador começar como ele começou no São Paulo e conseguir dar a volta por cima no objetivo. Ele é uma grande referência pra nós todos. E ele não foi bem só na parte ofensiva, ele tem ido bem também na parte defensiva. Além de ser uma liderança técnica do time, é uma liderança na gestão do grupo. Ele é um jogador muito importante. E o Reinaldo é um cara que está entre os melhores laterais esquerdos do Brasil, com certeza. E tem que seguir a carreira dele. Ele tem 30 anos e é um cara que pode postular a qualquer momento uma chance na seleção também. Ô, louco, hein? Tá com moral com o professor, o Reinaldo. Será que merece vaga na seleção brasileira? Dá pra beliscar uma vaguinha ali pela lateral esquerda? Chico, Celso e Michele. Dependendo do Diniz, ele já estava convocado, hein, gente? Ah, é legal ter essa moral com o treinador, né? Mas eu vou te falar uma coisa. O Reinaldo, pra mim, hoje, é um dos melhores laterais esquerdos do país. É, por que que não está convocado? Ah, porque o Tite tem lá as preferências dele. É um jogador de 30 anos, tá vivendo um bom momento. Não joga agora, mas tem o Reinaldo, que joga muito, né? Mas o Reinaldo, independentemente de seleção, tá com moral alto. Ele cumpre um papel importante. O Diniz arma um esquema pra que ele fique mais avançado, muitas vezes, quase como um ponta. É, um ala, né? Um ala, marca gols. Enfim, é um jogador importantíssimo, Reinaldo. Eu repito, pra mim, ele é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Atuando no Campeonato Brasileiro, olha, ele tá, se não é o melhor, ele tá entre os três melhores. Com absoluta certeza. É verdade. Eu só acho que, de vez em quando, ele dá umas engrossadas, né? Ele vai matar a bola, mata com canela, essas coisas assim que me assustam um pouco no Reinaldo. Mas eu concordo com você. Ele, hoje, é o maior, melhor ala do futebol brasileiro. E com uma grande vantagem, ele tanto ataca como ele defende. Como disse o Diniz, aí ele tem razão. E talvez o melhor batedor de pênalti, diz o diretor. Exatamente, sim. Batedor de pênalti e não deixa ele bater falta. Porque se deixasse bater falta, ele fazia gol também. Porque ele bate muito forte na bola, né? É o batedor oficial do time, né? E de pênaltis, né? Quer dizer, ele tem, hoje, uma responsabilidade e não foge a essa responsabilidade no São Paulo, né? Confiança que o Diniz passou pra ele, fica claro isso, né? E hoje ele tá aí, sossegado, voando baixo. É, e é legal, né? Bonito, o Diniz tocou num ponto importante. Um jogador de 30 anos e já passou por tantos problemas. E você viveu o auge com 30 anos. Assim, pra qualquer outra profissão, 30 anos, você tá no auge da juventude. É. Da idade. No futebol, não. No futebol, você já tá começando a... Declínio, né? Declínio, quer dizer. Então, e você atingir o auge com 30 anos, é bacana. É fruto de muito trabalho, de muita disciplina, de muita dedicação. E ele tem uma coisa que a gente tem que elogiar. Ele tem um preparo físico espetacular, né? Sensacional. Pra um cara de 30 anos, ele tem um físico de 20, né? Ele vai e volta, tanto no ataque quanto na defesa, com uma rapidez impressionante. E sabe, taticamente, o que tem que fazer em campo. Então, quer dizer que ele é um jogador muito bom. Se você fosse comprar um jogador desse hoje no mercado, você pagaria uma grana, né? E, de repente, o São Paulo e o Diniz, principalmente o Diniz, recuperou o Reinaldo pro futebol brasileiro. Ao vivo, em frente ao CCT da Barra Funda, o Diniz não pode reclamar da dupla de atacantes, né, Garrafá? Quando o Brenner não decide, o Luciano aparece pra botar a bola pra dentro do gol. É verdade, Michele, Celso, como disse até o Celso lá atrás, né? O Brenner agora entrou numa maré de secar um pouco os gols, mas não tem problema. Aí o Pablo tá marcando e, principalmente, o Luciano, né? O Luciano, quando veio pro São Paulo, ele foi muito questionado. Pô, Luciano e tal. E foi mérito do Diniz, que havia trabalhado com ele no Fluminense, né? Gostava do jogador, caiu como uma luva no esquema do São Paulo e tem feito a diferença, sim. É um acerto, é ponto para o técnico Fernando Diniz. E os números do Luciano são espetaculares, são ótimos, em comparação até com a última temporada, onde ele defendeu Fluminense e Grêmio, em 2019. O ano passado, jogando por essas duas equipes, Michele, em 51 jogos, ele marcou 20 gols. Tá ok. Média de 0,39 gols por partida. E, no São Paulo, esse ano, ele, em 24 jogos, marcou 14, são 6 gols a menos do que ele marcou na temporada, em 51. E a média dele é muito elevada em relação à média que ele tinha no ano passado. Repetindo, o ano passado, 0,39. Esse ano, ele tá com uma média de 0,58. Tem feito a diferença, sim, no ataque do São Paulo. Uma última informação importante, hein? A eleição no São Paulo, ela praticamente se desenhou no final de semana. 2.494 sócios foram ao clube escolher 100 novos conselheiros. 100 novos conselheiros que vão se juntar a 152 vitalícios, total de 252, para escolher entre o Natel e entre o Cazares para a presidência. Entre os vitalícios, o Cazares tem maioria. E entre os conselheiros que foram eleitos, esses 100 conselheiros do sábado, Michele, o Cazares tem 73% desses conselheiros. São 73 votos. Maioria também entre os 100. Maioria também entre os vitalícios. Só uma grande surpresa vai tirar o Júlio Cazares da presidência do São Paulo. A data ainda não foi confirmada, mas o Cazares deve ser o novo presidente do São Paulo, Michele. Que muito bom! Em relação à questão aí do conselho, tem muita gente reclamando que teve queda de Caio Rede, que demorou, que a apuração demorou, enfim. Isso faz parte do processo. De qualquer maneira, voltando para o campo, o São Paulo está numa fase, sabe? Brenner fazendo um gol atrás do outro. E o Luciano na seca. Amém, que bênção, né? De repente o Brenner entra na seca, vai lá o Luciano, um atrás do outro. É difícil marcar os dois juntos. Aí o Luciano, gente, aí de novo, vamos falar assim, vou achar que vou querer casar com o Diniz. Tem gente que não suporta elogiar o Fernando Diniz. Eu conheço a namorada dele. Mas aí é o mérito, sabe? Aí é mérito do treinador, que foi lá buscar o Luciano. Mas também é do jogador também. O Luciano está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Essa bicicleta que ele fez, bateu no adversário e foi para o gol. Pois é. E agora, quanto à eleição do Júlio Cazares, eu não tenho nada contra o Natel, mas eu acho que se acontecer, se for efetivada... Vai ser bom, né? Vai ser a eleição mais justa dos últimos tempos que eu vi num clube de futebol. Eu concordo. Acho que o Cazares tem tudo para ser um excelente presidente para o São Paulo.